Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Rafael Ferreira USA onde a gente traz pra vocês a realidade nos Estados Unidos. No vídeo de hoje pessoal, estou aqui com o Rodrigo e com a Tati. Hoje nós iremos falar sobre compra de casa, aluguel, vamos dar aí dicas pra vocês sobre onde é melhor morar, sobre preços, enfim, eles vão dar pra vocês todas essas dicas aí, beleza? Então, se você gostou da ideia, fique com a gente e vamos começar esse vídeo logo depois da vinheta. Bom, vamos começar esse vídeozão aqui então, vou deixar aqui o Rodrigo e a Tati se apresentarem e eles vão passar pra vocês aí ótimas dicas hoje, né não? Boa tarde, meu nome é Rodrigo. Hi, meu nome é Tatiane. Então galera, o negócio que a gente estava conversando aqui agora com o Rafael é o seguinte, a respeito de casa, localização, essas coisas assim. E uma questão que, uma pergunta que todo mundo me faz é por que eu fui comprar uma casa tão longe de Somerville, de Everett, que a gente mora em Lawrence. E aqui fica mais ou menos uns 40, 45 minutos lá da região de Malden onde tem uma concentração muito grande de brasileiros. E o motivo que eu dou pra todo mundo... Desculpa te cortar, tem bastante brasileiro aqui também? Não. Não? Tá vindo agora. Tem pouco, tipo assim, que a gente conheça aqui, tirando a minha família, deve ter mais umas 3 ou 4 famílias que a gente conheça. Eu vou pedir pro editor colocar aqui o nome da cidade, né? Que é a Lawrence Lawrence. Aí é daquela coisa, tipo, quando eu casei com a Tati, na época lá em Somerville, onde a gente morava, um condomínio de 2 ou 3 quartos já tava de 300 a 400 mil dólares. E na época, isso foi uns 15 anos atrás, a gente comprou essa casa aqui por 255. Tipo, 40 minutos de Somerville, mas uma casa de 2 famílias mais barato do que se a gente tivesse comprado um condomínio lá. Sim. Então, tipo assim, era uma coisa que fazia sentido. E a outra coisa também, uma dica que os meus pais, meus irmãos me ensinaram, é quando você vai fazer a sua primeira compra, compra uma casa de 2, 3 ou 4 famílias. Porque é um investimento que você tá fazendo e aproveitar que você pode dar 3% de entrada, menos de 5% de entrada. É porque é igual que no meu caso, a gente compra uma casa de 2 famílias, eu alugo o apartamento do primeiro andar e o meu mortgage, com o imposto todo incluído, é 1.800 dólares por mês. Mas eu alugo o primeiro andar por 1.100. Então, tipo assim, pro meu apartamento que tem 4 quartos, 2 banheiros, a gente paga 700 dólares do nosso bolso por mês. Pega a dica aí, viu, galera? Então, tipo assim, se você tá morando de aluguel e tem aí dinheiro, condições de comprar uma casa, você tá praticamente pagando a casa pro dono. Tipo assim, porque o que você pode estar pagando de aluguel, você pode estar investindo numa coisa que vai ser seu. Então, tipo assim, isso é muito importante. que mesmo que seja um pouco mais caro do que o aluguel que você paga, mas é uma coisa que daqui 30 anos, 15 anos, dependendo do contrato que você faz, do seu mortgage, a casa vai ser sua depois desse ano. Então, tipo assim, e pode refinanciar, pegar os juros mais baixos, igual que a gente refinanciou a casa, e agora, tipo assim, eu tinha comprado pra 30 anos, agora a gente refinanciou e tá devendo menos de 10 anos na casa, e só tem 15 anos que a gente comprou ela. Então, tipo assim, é tudo na matemática, dependendo dos juros que estão no banco, essas coisas tudo, pra você levar em consideração. Show de bola! Já estão pegando a dica aí, né, pessoal? Ó, ele comprou uma casa de duas famílias, ele mora em uma parte da casa, né, que é totalmente separado as casas, e aluga a outra parte, a outra parte, o valor que ele pega, ajuda muito, né, a pagar a prestação. Então, é, né, eu faço mais ou menos parecido com isso, mas eu alugo quarto, né, no caso. A minha é só de uma família, e não, né, não fui, não fui, tipo assim, acho que talvez eu posso ter, não ter aproveitado tanto, né, é oportunidade, por ter comprado uma casa só de uma família, mas é, já ajuda ela também, já... É, não, tipo assim, o que eu falo é pro lado de investimento. Que é o seguinte, quando você vai comprar a segunda casa, igual, vamos supor, se eu for comprar uma casa hoje, é, dependendo do banco, é de 15, é 25% que eu vou ter que dar de entrada. Então, você faz o cálculo aí, uma casa de 400, 500 mil, tanto que você vai ter que dar de entrada. Então, se você já pegar uma casa de 400, 500 mil, mais de 3, 4 moradas, é, é, é uma renda a mais que você vai ter, e quando você for comprar a segunda casa, vamos supor, é, no caso, igual a gente já tá querendo comprar uma fazendinha. Então, na casa de uma família, com um terreno muito grande pros animais todos. É que tem muitos. Sério? Show de bola. E, tipo assim, aí quando a gente for no banco pra pegar o empréstimo do banco pra comprar a segunda casa, eles vão ver que a gente tem a renda da primeira casa que pode ajudar. Vai somar, né? Vai somar e vai sobrar pra ajudar a pagar na segunda casa. Show de bola. Agora imagina, igual o Rodrigo falou, a gente tira mais ou menos 700 dólares do banco. Tem muitos quartos, igual a gente teve o nosso papo, o nosso bate-papo antes. Agora imagina, a gente como se estivesse morando em um quarto, eu e ele, as meninas, pagando só 700 dólares, mas não, a gente tá pagando o restante do mortgage da nossa casa. É uma casa enorme, né? É. Muito grande aqui, viu, pessoal? Show de bola. Ô, Tati, já que você falou do quarto, o pessoal, eles têm muita dúvida quanto custa um aluguel de quarto, né? Aqui na cidade de vocês, você tem noção de quanto tá custando mais ou menos pra alugar um quarto? Olha, um quarto aqui não, mas porque eu vejo muitos nos bazares, é de 400 a 800 mais ou menos. Pode ter mais, entendeu? Mas por que esse valor? Porque às vezes a pessoa aluga o quarto e fala, bem, assim, o quê? Você não pode ter acesso na cozinha. Então, quer dizer, ele não pode cobrar 800. Então, vai ser 400, 500, 600 e por aí. Aí tem gente que fala, não, você vai alugar o quarto, mas você vai ter acesso na casa inteira. Então, você pode sentar na sala de televisão, você pode fazer uma comida e tem muitas casas que a pessoa não é permitida nem de fazer comida. Aí você chega lá com a sua família e que tem um baby, tem a sua criança. Como que você não vai usar a cozinha? Entendeu? Então, quando você tem acesso na casa inteira, então às vezes o quarto chega até ser de 900 e pouco, que eu vi aqui em low. Aí eu até fico assim, gente, que absurdo. Absurdo assim, a pessoa não está errada de cobrar, entendeu? Mas porque às vezes você não acha em muitos quartos que tem acesso na casa inteira, a pessoa já vai lá e paga. É, depende se a casa é boa, da localidade, do tamanho do quarto. Às vezes é um quarto com banheiro, né? Sim. O preço vai variar bastante. Mas 400 eu achei muito barato. Foi o que eu paguei no começo lá, quando eu comecei em 2015. Tá achando ainda nesse valor então? Ontem eu vi, eu vi, foi em Belerica, se não me engano, até achei esquisito. Mas o quarto era pra um homem ou uma mulher, mas só cabia uma cama. Então, tipo assim... É, é. Mas tem, né? E só cabe uma cama de solteiro e mal, mal um criado, que parece mais um closet. É, parece mais um closet. É, é. Eu já dei muitos quartos sem ser analogado. Então, tipo assim, você acha por esse valor. E a pessoa, tipo assim, sorry. Igual você, solteiro, e você falou, eu cheguei solteiro. A pessoa não tem, tipo, não consegue um serviço que ganha bem no começo. Aí chega e fala bem assim, é só eu? Aqui é só uma cama e um closet por 400 dólares? Ó, tô pegando. Ó, não é só uma cama e um closet, é só uma cama e um criado? É, tipo, às vezes a pessoa vai trabalhar o dia inteiro, às vezes é só o que ela precisa, né? Pra conversar a vida. Show de bola. Acha, acha, mas é difícil, né? Mas acha. É, realmente. Igual você tinha perguntado, aqui nessa área eu nunca vejo muito anúncio de quarto pra luta, não. De quarto, né? Aqui não, e não acha. É, isso aí eu sei que tem os americanos, hispanos, tudo fazem também, mas não tanto quanto os brasileiros. Isso. É, porque é, tipo assim, igual os hispanos quando chegam aqui, geralmente já tem uma família enorme aqui, os amigos espelhanos. Eles anos em grupo, né? É, anos em grupo. E quando é americanos, geralmente é tipo uma turma de amigos, então tá alugando um apartamento, tipo um apartamento de três quartos, mas é dividido, é três amigos alugando junto e tipo assim, cada um no quarto. Mas é muito difícil você ver anúncio pra quarto, aqui nessa região. Lá na, igual que Low, que é, tem uma concentração de brasileiro maior. É, isso é uma coisa que você vê direto nos bazares, é, lá na área de Somerville. Ah, mas é, enquanto mais se afastar de Boston, é, menos que você vê disso acontecendo. Absoluto. Galera, o Rodrigo aqui, ó, fiquei impressionado porque ele falou que, tipo assim, falou pra não importar do português dele. Eu falei, como assim? Mas você fala português. Não é bom, melhor do que o meu. Fala português do normal, como assim? Não entendi. Aí ele falou que na verdade, né, foi com a Tati que ele, é, melhorou o português dele. Como é que é isso aí, cara? É, não, os meus pais vieram pra cá, eu tinha dois anos. Então era daquela coisa, correria de todo mundo que chega aqui. A mãe e o pai trabalhando o máximo possível, era part-time, full-time, extra-time, triple-time. Tipo assim, o tanto de time que... É, então, tipo assim... Ficar com a babysitter. É, então a gente, eu e os meus irmãos, a gente acordava, ia pra escola, voltava da escola. É, a gente que preparava o lanche, era muito difícil da mãe estar em casa quando a gente chegasse. Porque, tipo assim, ela limpava a casa e tinha os part-time à noite. Ah, então, às vezes era tipo assim... E eu fui criado em Cambridge. É, até a oitava série, a gente era a única família de brasileiro na escola. Ah, era todo americano, haitiano, jamaicano. Ah, tinha alguns hispanos, mas bem americanizado, que nem falava espanhol. E eu fui, tipo assim, estudar com brasileiros mesmo, quando a gente mudou pra Somerville, mas é quando eu comecei o high school. Então era uma coisa bem esquisita, porque, tipo assim, igual aos primeiros meses na escola, em Somerville, eu passei como americano. Porque até o nome, tipo assim, o povo que me perguntava era Rod, não era Rodrigo. É, porque, tipo assim, eu ficava com vergonha de falar português, porque eu falava muito errado. Aí as pessoas... Mas era bonita? Não, mas é invés... É, geralmente a gente quer, mas ler a gente gosta. Mas é daquela coisa, os meninos na escola, em vez de ajudar a corrigir, ficavam pegando muito carinho. Ficava rindo, é. Então, é, tipo assim, o... O famoso bullying. É, o primeiro ano de high school, eu praticamente passei como americano. Aí aos poucos que as pessoas foram ver que eu falava português e entendia português. Mas, igual eu falei, eu passava como Rod, até mesmo, tipo assim, amigos de infância, se você chegar pra eles na rua e falar assim, ei, eu conheço seu amigo Rodrigo. Eles vão falar, não, eu não conheço nenhum Rodrigo. Aí você fala, o Rod, ah, você conhece o Rod. Tipo assim, que eu fui conhecido só como Rod. Mas, sei lá, tipo assim, na minha família toda, é o meu irmão mais velho, é Carlos, mas todo mundo conhece ele como Junior, que Junior também em inglês é bem conhecido. Aí tinha o Junior, Charles, Brian, Rodrigo. Então, tipo assim, pra mim, eu sempre passei como Rod só pra não ter aquele negócio, porque até aqui, em Lawrence, por exemplo... Ou senão eu falo Rodrigues, né? É, você é cara de americano mesmo, né? Olha, olha. Não, aqui em Lawrence mesmo, cara, é tipo assim, se eu for em algum lugar, numa dessas botequinhas que tem aqui, e o dono da loja ou alguém me perguntar, eu vou te lembrar, eu falo Rod, já fala comigo em inglês. Você fala Rodrigo, ô, amigo, eu necessito, eu já falo no espanhol, no... É, eu achava que eu falava espanhol, mas o espanhol de porto-riqueno... É diferente, cara. E de dominicano, cara... Dominicano é difícil. Eu faço assim, tipo assim, os que me conhecem, quando eles começam a falar, eu vou fazendo assim, eles já entendem que tá muito rápido, eu tô diminuindo a velocidade deles. Aí eles começam a falar comigo, e, 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 aí eles vai diminuindo, perfect! Agora eu entendo. Boa, galera, muito bacana esse livro. Só que hoje em dia ele já me corrige no meu português. É bom que ajuda. É. Não, que também, depois que eu conheci a Tati, eu tinha uma bíblia que tinha português e inglês. Então, eu lia em inglês, aí depois eu passava por cima em português. Aí, então, tipo assim, às vezes a Tati até me dava alguma coisa pra ler em português, eu lia perfeito, mas depois que terminava, eu dizia, que que é isso aqui que eu li? Tipo assim, as palavras saíam suave, mas não entendia nada que eu tava lendo. Eu posso falar a primeira palavra, assim, que a gente, eu, né, principalmente, eu nunca esqueci que ele falou errado comigo, que ficou marcado, né? A gente começou a namorar e ele era caminhoneiro, né, igual eu te falei. Aí, tipo assim, a gente começou a namorar, dois dias depois ele viajou, aí ficou aquela coisa, sabe que a gente tá namorando? O que que tá acontecendo, né? Aí eu cheguei e falei, bem, assim, ai, baby, falta quanto tempo, né, pra você chegar? Aí ele falou assim, pelas minhas calculações, eu vou chegar daqui 10 dias. Escrever em português? Não, falando, eu falei, pelas minhas calculações? Não, aí eu falei assim, é pelos meus cálculos, ele, ah, é pelos meus cálculos. E o Rodrigo, ele não é igual eu, se ri de mim, eu paro. Ele, ele riu e falou, ó, e porque em inglês é assim, então é pelos meus cálculos, ok. Aí ele começou, pelos meus cálculos, pelos meus cálculos, então ele foi, isso, para lembrar. Mas essa palavra que ficou assim, pelas minhas calculações. Muito legal, é, minha namorada também, ela, a mesma coisa, né, os pais dela, os pais, sem dúvida. Bom, mas muito legal isso aí, minha namorada também, os pais dela, brasileiro, né, ela nasceu aqui também. Aliás, ela nasceu aqui, foi para o Brasil, depois voltou, né, então, quando ela chegou aqui, ela não sabia inglês, né, ele foi aprender. E hoje em dia tem coisa que eu pergunto a ela, uma palavra em inglês, eu falo, o que é isso aqui? É, é bem engraçado, porque tudo que eu pergunto para ela, ela nunca sabe explicar o que é o significado da palavra. Não, é assim, é assim. É tipo, igual, eu e as minhas meninas, a gente pensa em inglês e depois passa para o português. Então, às vezes, vamos supor, as meninas chegam para a Tati e falam alguma coisa, a Tati não entende, mas porque eu penso igual elas pensam, eu falo assim, ah, Bibi, elas querem falar isso, ah, que você está falando errado, tipo assim, que troca as coisas. É, mas é normal, né, é normal, é normal, é normal. Mas é bonitinho também, porque quando as duas chegam perto de mim para conversar, elas não vêm falando inglês, você viu ali, né, a pequenininha chegando, ela fala comigo em português, mas eu para cá, ela fala assim, ah, Júlia, ah, eu não sei onde que está, pergunto para o papai, eu acho que o papai sabe, Daddy, can you please help me for? Aí vai falar com ele em inglês, eu falo assim, né, a mamãe não entende, mas por quê? Porque eu quero que elas e pratiquem, mas por causa disso, o meu inglês e foi ficando, por quê? Eu fui demais assim, você tem que falar português, tem que falar português, tem que falar português, então se elas não falam inglês comigo, é que as nossas meninas vão aprender inglês mesmo, é com quatro anos. É, quatro anos, ela só era português. A professora, e elas tiveram a mesma professora, então quando a Rachel entrou na escola, ela falou que era eco, dava um eco, e lembra que ela ia falar português, inglês? É, que tudo para ela era tipo assim, oh, this is yellow, amarelo, this is green, verde, preto, black, é porque é o jeito que a gente ensinava ela, mas aí, é a Missonia, não é? É, a Missonia, é quando a gente chegou com a Julie, no primeiro dia de aula, ela chegou assim, oh, hello, I was like, oh, no, é igual ao último, ela não fala inglês, não, ela é like, oh, God. E era tão bonitinho que a Rachel, né, minha mais velha, ela chegava bem assim, mamãe, mam, came here, please, você pode, por favor, abrir a porta do... Misturando tudo? É, é, ela falava tipo um eco. Ela falava inglês e português. É, é, aí a Missonia chegou e falou bem assim, ela fala com eco, só que o eco não é inglês. Tá falando em língua. Aí eu falei, ai, português. É, então ela falava, é, e por favor, please, é, abre a porta, open the door, ela falava assim, oh. Show. É, é. Two, dois. Bem legal. Que cor que é essa, vermelha, red? E que cor que é essa, branco, white? É bom que, independente da língua que a pessoa fala, já entendeu. Mas é, a gente achou interessante, tipo assim, é, igual quando a gente chega perto de outros brasileiros que tem crianças que nasceram aqui, é, a gente já vê que muitos brasileiros já querem que os filhos só falem inglês. E eu acho isso errado, porque igual no meu caso, eu fui aprender a falar português bem mesmo, é, tipo assim, já tava velho. É, porque antes é, mas eu não tinha muito contato com brasileiros, fui conhecer brasileiros, tipo assim, pra, mudei pra uma comunidade onde tinha brasileiros com 12, 13 anos, mas eu lembro que até no Brasil, a primeira vez que eu fui, a gente passou raiva e vergonha, eu e os meus irmãos, porque chegou lá, tipo assim, a gente não, até os primos pegavam no pé, porque o nosso português era terrível, tipo assim, cara, era coisa de fazer vergonha, tipo assim, passar vergonha, mas igual a gente falava, olha, eu nunca estudei português, então, tipo assim, é, igual quando o povo pegava no meu pé, eu falava, eu falava assim, eu aposto que eu falo, o meu português mesmo ruim desse jeito é melhor do que o seu inglês, vamos falar inglês? Não, não, pode deixar, exato, é isso aí, as pessoas vão poder julgar. Galera, é, muito bacana aqui, né, o bate-papo nosso hoje, além das dicas aí que vocês pegaram, é, sobre casa, né, sobre aluguel, aprendeu um pouco também sobre a história deles, bom, vocês também tem um canal no YouTube, né, como é que funciona isso aí? Claro, nós temos um canal no YouTube, galerinha, é tudo junto e misturado com Tatiana e Rodrigo, tem também no Instagram, mas só porque o nome é muito grande, então não deu, então ficou tudo junto e misturado, ponto, Tati e Rod, e também tem um TikTok, aí sim, né, no TikTok é tudo junto e misturado 2020. Bacana, pessoal, sigam eles lá também, como é que é, vai sair vídeo meu lá também? Claro! Pessoal, vai ter vídeo meu, é, uma entrevista que fez aqui, eu e a Tati, vai sair lá no canal deles, então se você quiser assistir... Ah, não! Esse é por um jornal, lembra? Oh, então... Isso! Isso! Mas, agora, deixa eu falar do jornal, né? Fala do jornal, então! É, o nosso bate-papo que nós tivemos aqui é do jornal Negócio Fechado, então quem quiser, galerinha, toda quarta-feira, vai lá no Facebook, a gente vai fazer um live, é, na página Gospel News, porque o Gospel News é do Negócio Fechado, né? É, toda quarta-feira, 6 horas da noite, vai ter o bate-papo com a Tatiana, é Conhecendo História de Brasileiros na América. Show de bola! E vamos estar lá, né? Isso! Quarta-feira, é ele! É isso aí! Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Deixem aí os comentários, depois vamos tentar trazer mais vídeos aqui com eles, né? Com certeza, tem muita coisa bacana ainda que a gente pode passar pra galera, né? E é isso, pessoal! Se inscreva no canal, se você ainda não está inscrito, para você não perder o próximo vídeo, beleza? Tem muita coisa boa vindo por aí! E aí, galera? Alguma palavra final aí? Olha, eu tenho uma palavra que, às vezes, não foi nem nesse bate-papo que a gente teve, né? Foi, quem assistir quarta-feira vai saber o que eu tô falando. Então, isso eu sempre falo, nunca desiste dos seus sonhos! Boa! É isso aí! Isso aí? É isso aí, galera! É isso aí, ó! Falou, tirou as palavras da minha boca! Por isso que eu casei com essa mulher, né? É isso aí, então, Rock? É isso aí, então! Então, fechou! Galera, muito obrigado aí por ter acompanhado a gente até aqui, beleza? Não percam os próximos vídeos, tá vindo muita coisa boa, hein? Tamo junto! Valeu! Tchau! 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 Tchau!